Vamos aí pra 38 minutos, vamos pra 39 agora. 3x3, lá vem o Messi, segura o Messi. Gol! Esse merece o Grito Mael. Gol da Argentina! Um golaço de Lionel Messi. Por isso ele é o melhor jogador do mundo. Por isso ele faz a diferença. Aos 39 minutos do segundo tempo. Olha a arrancada do Messi, bola coladinha no pé esquerdo, a característica dele. Abriu o espaço, olhou pro goleiro. Metando o ângulo, curva, a bola fechando. Um gol de Lionel Messi. Com a marca de Lionel Messi. Um golaço de Lionel Messi. 3 gols de Lionel Messi na vitória nesse momento de 4x3 da Argentina. É aí que ele faz a diferença, ainda longe de qualquer outro jogador.